Respeito o Vitor Lima naquele pique, tá? Mas esse é o CJ no beat, sucesso com a mulherada Tralha de boné pra frente, de pistola na cintura Ficou toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sinto pra criminoso Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Na treta só vai dar eu e o meu to gostoso Tô de pistola e de radinho, porque eu sou criminoso Então calma, vai devagar, relaxa que eu vou botar Então senta com carinho pra eu não te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, calma, devagar, calma, devagar Bralha de boné pra frente, de pistola na cintura Ficou toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sinto pra criminoso Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Na treta só vai dar eu, porque eu me tô gostoso Eu tô de pistola e de radinho, porque eu sou criminoso Então calma, devagar, relaxa que eu vou botar Então senta com carinho pra eu não te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Transcrição e Legendas Pedro Negri